Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. E o vídeo de hoje é mais um FD, fica sem debate, de anime de... Bem, anime OVA, é o último OVA do Short Piece. Não é de temporada, mas é lançado no dia de temporada, porque faz parte. Ainda não vi o filme também que eu vou ter que ver pra lançar no de domingo, mas agora eu tô mais com o tempo, com a das férias, entre aspas, de emissão. Estou desempregado, então, por esse período aqui em que eu tô desempregado, não sei como é que vai ser ano que vem, mas acho que vai conseguir uma aula em alguma outra, vamos ver, vamos depender da sorte, mas depende como for. Se eu ficar desempregado, mais vídeo, se eu ficar menos empregado, menos vídeo. Aí eu vou fazer umas lives também, mais rotineira agora nessas férias, se der tudo certo. Se der tudo errado, fica a mesma correria de sempre, e daí fica a mesma coisa de sempre. Mas enfim, voltando aqui, não tem nada a ver com o vídeo que eu tô falando aqui. Short Piece, anime final, desfecho de Short Piece, o quarto OVA da obra, o mais longo de 25 minutos, e o único que não é medieval, né? Não é Japão medieval. Buki wo Saraba, vou gravar a tela pra vocês verem comigo aqui, é um anime do Katsuhiro Tomo, escrito por ele, e também é entendido como Firewall, a Farewell to Arms, ou a Despedida das Armas, algo do gênero, tá? Firewall to Weapons, ou Arms, né? A Despedida das Armas, que é um dos contos, né? Da coletânea de contos do Katsuhiro Tomo. Inclui esse aqui do Memories of Hair, que tem até um filme muito bom, que é o Memories, tá? Memories é um filme fantástico. Difícil, tá? Tem outros animes aqui, outras obras que também já viraram anime, que eu sei, tá? É o de cabeça, assim, não lembro, mas tem algumas aqui que eu já pego aqui, que acho que sim, viraram filmes também. São contos, então, do Katsuhiro Tomo, que é uma lenda do Cyberpunk, né? Faz umas coisas bastante interessantes. Mas esse aqui é filme, sim, é um é... Tanaka Nobu, de um dos animes mais legais, que eu vi há algum tempo atrás, e deve ter feito o review também. Que era do Katsuhiro Tomo, que eu não lembro agora o nome, mas eu lembro que era de um local que era tipo de uma empresa, onde as máquinas continuaram trabalhando, aí ia lá os inspetores ver porque as máquinas estavam trabalhando, dá uma mó treta que as máquinas estavam em programação automática e tal. Enfim, entre outras tantas coisas que o Katsuhiro Tomo fez, né? Junto a dessas histórias curtas, entre outras coisas também que ele trabalhou, como a Akira, ele ajudou em Perfect Blue, que é um filme lendário. Ele ajudou em vários animes recentes aí, e o anime mais recente dele é uma espécie de compilado aqui, que é de 2023. É esse aqui, o A. Yamanaka Sadao ni Sasagero Mangaega. É uma homenagem de 25 minutos para o diretor aqui, tá? E eu não vi ainda, nem sei se você vai ver. Mas tem várias obras extremamente interessantes do Katsuhiro Tomo, tá? Eu acho uma... Uma pegada, assim, muito boa. Repiracom eu vi mais ou menos, mas eu dropei, tem que ver de novo. Ele não, cara, lá muito bem conceituado em nota, aparentemente, mas eu gosto muito da pegada dele, tá? A pegada Katsuhiro Tomo eu gosto bastante. Robot Carnival, muito bom Robot Carnival. Freedom, eu amo Freedom. Freedom, cara, eu amo Freedom. O Jinji, fenomenal. Steam Boy eu ainda não vi fazer review do anime, ainda tem que ver. Metrópolis, sensacional também. Ele tem uns animes, né, amores, que eu gosto demais, assim, tipo... São muito referência. Claro, Akira também, é lógico, né? Porque Akira, ele fez tudo certinho. E esse book, o Saraba, é um conto isolado. Só que dá uma raiva do inferno, porque o cenário é muito instigante. A história é de um grupo de mercenários, né? Num mundo apocalíptico, tá? Onde eles estão ali investigando os escombros do mundo apocalíptico. Eles são rapineiros, né? Eles são corvos ou vão em cidades já decadentes, destruídas. Que a guerra nuclear deve ter devastado. Foi da guerra nuclear, se não me engano. E tá completamente, assim, sem seres humanos, mas tem ali, aí, sei lá, riquezas. Tipo, eles vão nos bancos, assaltar os bancos. Vão nos bunkers militares pegar armamento. O que sobrou dos armamentos. Vão investigar ali o que pode ser roubado. Eles são mercenários desse estilo. Não dá pra saber se eles têm vínculo com alguma entidade militar. Ou se eles são puramente... É... É... Outsiders, né? Por si mesmos, por conta própria. Mas são uma tropa muito bem armada, né? Muito bem paramentada. Tem um tanque muito legal aqui, que é um tanque de oito rodas, né? É um tanque duplo de oito rodas, que é o veículo deles. Carrega lá todo o equipamento, todo o esquema de militar deles. É um veículo muito moderno, né? De suporte também. Tem várias armas, táticas e tal. E tem esses exoesqueletos, que são os cinco personagens principais, tá? Eu não lembro se tem os nomes deles aqui. Vamos tentar ver se eu acho. Não tem nem o nome do galera. É uma pena. Mas são cinco personagens principais, tá? Nessa obra aqui do... É, só tem aqui mesmo. Não tem como achar nada. Nessa obra principal aqui do Bukyu Osaraba, são personagens tais quais o Yang, que se não me engano é o cara que fica no tanque. Tem o cara de óculos, que é o número dois, não, o número quatro. Eu vou levar pelos números, são numerados as armaduras. O número um é o líder, o número dois é o sniper, mais tático. O número três é o... pode-se dizer assim, o cara que cuida dos armamentos de mísseis, logística, atira o alvo, junto com o número um também. E o número quatro é tático, meio que tech, né? Tech, entre outras coisas também. Então cada um tem uma função mais particular no bando. E eles estão ali invadindo novamente uma cidade, novamente, pra buscar recursos da cidade e roubar a cidade. Só que nessa cidade eles descobrem, né? E tem um armamento militar lendário, que se eu não me engano é um gun, alguma coisa assim, o nome é bem... É um tanque extremamente poderoso, mas com a mobilidade um pouco restrita, eu achei a mobilidade dele um pouco lenta. Mas é um tanque bastante poderoso, com armas lasers, mísseis, entre outras coisas. E uma inteligência artificial extremamente competente, é um tanque de defesa, de pacificação. Então, relíquia militar que estava estacionada em stand-by, ou seja, parada dentro de um bunker militar, onde não tem mais militar, ele tá no automático. E daí eles vão lá roubar os recursos do local e acabam encontrando esse tanque. Só que daí, como eles encontram o tanque, eles têm que vencer o tanque, né? E a história é essa. É a luta dos quatro, na verdade dos cinco, né? Porque tem o Ian que fica no tanque, no tanque veículo dos mercenários, né? E daí os quatro exoesqueletos, guerreiros armados. E o exoesqueleto deles é muito interessante, tá? É full body, é corpo inteiro, só que ele é um exoesqueleto extremamente interessante porque ele dá habilidades estendidas para o usuário. Logicamente, também defesa estendida. Lembra muito uma roupa espacial, porque eles estão num território onde está contaminado com radiação e radioatividade, tá? Então ele tanto isola o usuário do ambiente tóxico, quanto da mobilidade, quanto da capacidade de combate. É um exoesqueleto, um dos melhores que eu já vi no anime em muito tempo, assim. Cara, é muito bom esse exoesqueleto. Não lembro de um exoesqueleto tão interessante de batalha e tão bacana quanto esse de memória, cara. Eu achei sensacional esse exoesqueleto, cara. E daí cada um tem o seu exoesqueleto, menos o controlador do tanque inicial, né? Da base dos mercenários, que fica no carro aqui, tá? Que é o Yank, se eu não me engano. Ele fica no carro. Cuidando das coisas, do suporte também, né? E da logística. Aí os quatro combatentes vão lá investigar a cidade, né? Uma cidade grande. Uma metrópole. Encontram um blindado, então, um tanque extremamente poderoso. E tem que sair em combate com o tanque, porque o tanque começa a meter porrada neles. Como eles querem neutralizar o tanque, pra roubar, logicamente, os recursos. E a missão deles é essa. Eu não sei se eles têm alguma ordem de cima, assim. É meio ambíguo, na verdade. Porque dá a entender, de acordo com o número dois, que a prioridade é a missão e não os soldados. Então, é uma missão. Mas é uma missão dada por quem? Essa é a questão. E é um anime de 25 minutos do combate deles contra o tanque. Só que é fantástico. É de, assim, de tirar o fôlego, tá? É um combate magnífico. Tático. Extremamente competente na forma tática. Eles se planejando ali pra conseguir desarmar o tanque, quebrar as armas dele. Vão quebrando lentamente. O tanque é muito bom em defesa, antiaérea, em defesa de mísseis, em defesa ao longo alcance. Eles vão cansando o tanque. Até que chega num ponto onde fica meio que no impasse. O número quatro salva o número dois, que quase morre devido a um acidente ali de ação, né? Ele cai do prédio e tal. Ele quase morre com um laser nas costas. O salvamento é fenomenal. O número quatro vai lá e salva. É tático, né? Ele é o mais hacker, o mais, enfim, que mexe com as coisas. E aí eles dão uma espécie de desfecho ali temporário, né? Onde o tanque entra no subterrâneo, numa espécie de linha de metrô, né? E aí nessa linha de metrô eles vão atrás do tanque pra desativar, né? Pra vencer o tanque. E os quatro de exoesqueleto vão ter uma batalha que eu vou dizer que é fantástica. Assim, é bem feita, é brutal. Ao mesmo tempo, tem uma sacada. O número dois, ele tem uma sacada de como é a sacanagem que acontece com ele, que é meio ambígua. O Yankee, por sua vez, eu não sei direito o que acontece com ele. Fica meio ambíguo o que aconteceu com o controlador do tanque deles, que ficou incapacitado. Aparentemente fora de combate e morto, né? Eu não sei direito o que aconteceu com ele, né? Mas ele levou algum tipo de ataque do próprio blindado de defesa. O capitão, que é o número um, ele consegue coordenar a galera no desespero. Vai tendo muita dificuldade. Ele, o número três, no pânico também, tenta defender ali. De acordo com o plano, pra tentar paralisar o tanque. O número quatro, ativa um míssel subterrâneo, balístico, de longo alcance, que explode no subterrâneo. Destrói com o subterrâneo. Dá muita treta isso também. Aí é muito triste, porque você vai vendo um por um dos combatentes, você torcendo pros caras, tá? Pros mercenários, vendo eles lutarem com o tanque. Só que aí no fim, vira completamente o jogo. Vira do contrário. Porque, apesar de serem mercenários, serem rapineiros, né? Estarem roubando cidades antigas, decadentes, como no caso essa aqui, que eles estão tentando roubar os recursos da cidade, né? Cidade decadente. As imagens, imagens, imagens. E tipo, cara, essa é a cidade que eles estão aqui no meio do deserto, tal. Uma cidade decadente, sem seres humanos. Onde tem apenas sistema de defesa autônomo, né? Literalmente autônomo. E aí eles saem na mão com o sistema de defesa. E, mano... O fim... Sensacional! Sim. Os últimos três minutos do anime, que tem o número quatro ali, totalmente impotente. Porque quebra um exoesqueleto dele. E o exoesqueleto é forte. É, mas leva umas porradas aqui, vou te falar. Aí ele tá ali sem armas, totalmente impotente, né? Desarmado. Por sorte, ele tem uma sorte ali, ele vira um civil para o tanque. E quando ele é um civil, o tanque fala, não queremos guerras, queremos apenas pacificação, uma coisa assim. Só que apenas um gerente da paz. Você dá um panfleto pro cara que não quer guerra, que ele é tipo um pacificador mesmo. É um tanque que está contra qualquer tipo de ameaça militar ou bélica. Ele é um tanque de defesa ético, por assim dizer. Bastante ético. E aí vira completamente do avesso, porque ele é um tanque de IA impiedoso. Que elimina qualquer ameaça. E aí o ponto é, os mercenários são a ameaça. É muito foda o combate. É muito bem animado. É muito bem roteirizado o combate, a adrenalina. Os personagens tem características pessoais, assim, de personalidade também bastante interessantes, tá? O número 3, que é um senhor, assim, que é um bigodão e tal. Tem um bigodão, tô com barba também, ultimamente. É um cara bigodudo. O número 1 é um general, assim, muito competente, que comanda a galera. O número 4 é um cara mais azarão, assim, que não é tão soldado, combatente de frente, mas ele é tático, né? O número 2 é um pouco arrogante e ambicioso e descuidado, tá? Tanto é que ele se lasca. E aí mostra algumas missões de flashback deles roubando as coisas e tal, antes de chegar nessa missão de desfecho. E o fim, cara, o fim é despir o ser humano da sua capacidade de combate, literalmente, e tornar o ser humano carne e osso. Carne e osso à mercê da própria tragédia que ele mesmo causou pra si mesmo, dentro de um cenário desolado, completamente distópico, né? De decadência. Decadência no seu alto grau de entendimento. E esses mercenários, eles são pessoas viciadas em combate, viciadas em adrenalina, viciadas em missões. E tão ali, literalmente, vivendo a guerra ainda, né? Com a armadura deles ali, que é genial e tal. Com o combate deles também. Eles lembram muito o Ciborgue, porque a armadura é muito poderosa e tal, mas, apesar de ser poderosa, não é onipotente, não tem a capacidade máxima militar e aquele tanque blindado de pacificação é fenomenal. Tá? Vou ver se eu acho a minha imagem do tanque, cara. Acho que é esse aqui. Cara, esse tanque, esse blindado de defesa, ele é incapacitado em grande parte, tá? Ele é... ele tem uma mobilidade um pouco restrita, eu não gostei muito da mobilidade dele. Mas ele é incapacitado pra caramba, ele dá um combate. E aqui é o nome das pessoas. Tem o Run, que é o número 2. Tem o Marley, que é o número 4. Tem o Gimlet, que é o número 1. Tem o Jin, que é o número 3. E tem o Junkie, que é o Yankee, né? Ou Junkie. Que é o número 0, né? Por assim dizer. Porque ele cuida do veículo dos mercenários. E meu Deus do céu, esse tanque aqui tem um nome também que eu não vou lembrar agora. É... mas ele tem um nome específico lá que eles falam. E mano do céu, eu recomendo demais, cara. É um OVA que é lindo. É lindo na sua proposta, na sua premissa, na sua execução, na sua animação, na sua mensagem. Porque tem uma mensagem interessantíssima, tá? E... cara, é só isso. É um OVA de combate. Mas é muito imersivo. Muito bem feito. Muito... É... potente em todos os sentidos, tá? Eu fiquei literalmente sem ar em alguns momentos. Eu achei sensacional o combate. Eu achei sensacional a postura dos militares e mercenários. A postura do tanque no fim do anime é de quebrar, assim... É... porque... Vou dar spoiler, mas... É catastrófico. Só sobra o... O Marley. O resto... Não sobra nada, tá? O Marley... O que acontece com o Marley no fim é fenomenal. E o tanque... Apesar de estar ali indo pra manutenção, porque ele tá tudo arrebentado, literalmente. Não sei se tem manutenção ainda, mas... Ele não sobrou nada quase dele também, né? Porque foi uma batalha muito difícil. A desfecho da moral da história, do tanque... E o tanque é a moral da história. Incrível. É incrível, cara. E, mano, assim... Assim, dentre os quatro animes do Short Piece, todos são muito bons, tá? O primeiro é lindo. Tem uma pegada fantástica. O segundo tem uma pegada de... De poesia prosaica, de animação fora da caixa. Com uma mensagem um pouco mais ambígua. Retratando um evento real. Que é uma... Uma catástrofe que aconteceu no Japão de verdade. O Japão medieval. Que é um grande incêndio. O terceiro trata com a mitologia... Mais natureba, mais natureza. Uma brutalidade de contos fantásticos com onis e... Com ursos mágicos míticos. E uma vilareja ali de samurais. Que é legal também. Então, todos os quatro são muito bons. E esse final, que não é medieval... Ele tem uma pegada... É... Cyberpunk. É... Apocalíptica. É... Não sei se é bem cyberpunk, mas é distópico, né? E é bom demais, cara. E eu não sei qual dos quatro é o melhor, cara. Eu fiquei embasbacado com os quatro animes do Short Piece. São sensacionais. Isso aqui é sensacional, tá? O Fire Out to Arms, né? Que é o título em inglês. O Fire Out to Weapons, né? Que é uma outra tradução possível. E todos os outros. He, Noyojin, Tsukumo e o Gambo. E a abertura também é muito boa. Assim... Apesar da nota não ser grande coisa. Porque o Anime List é estranho. E recomendo muito todos os quatro, tá? Recomendo demais esse último aqui, que é o mais longo. Porque ele é... Dá uma vontade de ver um cenário construído em volta desse OVA. De aumentar e expandir esse negócio. Porque é um negócio intenso, cara. Você fica assim, cara. Tem que ter continuação. Isso aqui tem que ter uma distensão, cara. O Katsuro Toma, quando ele pega pra acertar a mão, cara. Ele acerta a mão, cara. De um jeito. Que nem a Kira, né? Ele acerta a mão de um jeito, cara. Tipo o Yeojin-Zi também, né? O Yeojin-Zi. Que você fala, cara. Lenda. Ele, o Mamoru Oshii. O Satoshi Kon. Entre outros, com o Miyazaki. São lendas. E o outro, que era do Ghibli também. Que é o... Esqueci o nome agora. Que é o grande rival do Miyazaki. Desculpa, esqueci. Cara, eles são incríveis. Eles são incríveis. Só que o Otomo, ele dá um pouco de perdida. Ele faz umas coisas mais... Fora da... Mais... Mais segmentada. Mais picotada. Menos ambiciosa. Umas coisas mais por diversão, por assim dizer. Mas mesmo assim. Cara, eu fiquei muito fã do Katsuro Tomo. A partir das obras pinceladas dele. Tá? E claro, o Akira. Que é uma obra lendária. Referência mundial. Divisor de águas. Da animação. E do que você entende por... Cyberpunk ou Sky-Fi. É sensacional, Akira. Juntamente com o Gustin The Shell também. Que é do... Masamune Shiro. Que é um outro autor fenomenal também. Que eu tô fazendo os lives aqui. De leitura do Gustin The Shell. Cara, e tô vendo o anime também. Meu, assim... Recomendo muito, cara. Esse short piece. Recomendo mesmo. Baixa ali no LickFansuber. Pergunta pra mim onde tem. Recomendo que vocês vejam. Esse último OVA. Ele é de fechar assim. De uma maneira sublime. Os quatro OVA's. Tá? São quatro OVA's muito consistentes. Muito bons. Muito lindos. Muito apaixonantes. E esse quinto aqui. É só ação. É só adrenalina. É mais shonen, né? No sentido mais... É... Pancada. É menos... É... Apesar do fim ser sensacional também, né? Ele é menos roteiro, por assim dizer. Ele é mais... É... Digamos... A queima-roupa, por assim dizer. Tá? Mas é muito bom, cara. É muito bom. É de... De... De brilhar os olhos, assim. Literalmente. Eu tô recomendando pra vocês. Como desfecho aqui. O book O Saraba. Né? Do... Katsuro Otomo. Também não é só o Katsuro Otomo que fez o anime. Tem o diretor também. Né? Que é o Hajime Katoki. Dirigiu muito bem, aliás. Fez o storyboard. Também adaptando a obra do Katsuhiro. Design de personagem. Mecânico... Design mecânico tá sensacional. O storyboard também tem esse cara que foi um storyboard bacana. E o produtor, né? Que é só o cara que deu a grana. Tá aqui também. E é isso, cara. É... E logicamente o Katsuro Otomo tá ali ajudando, né? Tá dando um espitaco. Porque ele manja pra caramba também. Tá? Então é isso, galera. Recomendo muito. Sim. Sem ser fanboy, tá? Sem ser muito... É... Pagar pau. Esse OVA, junto com os outros três... E a abertura também, que é a abertura legal. É um clássico. É um clássico. E outras obras do Katsuhiro Otomo também. E outros OVAs curtas, assim... Desse tipo de vibe de concurso. De fazer um compilado. Tem vários, assim. São sensacionais. Eu conheço vários. Eu já fiz revídeo alguns também. Enfim, é isso, pessoas. Grato pela presença. Desculpa qualquer coisa aí. E até a próxima. A gente se vê... Numa... Numa próxima... Daí de anime mesmo, tá? De quinta-feira. E pegar os animes da temporada de agora. Fazer review. E tem que fazer a live... De review da temporada como um todo também. E tem que fazer as lives de pressão de contas das minhas aulas. Pros meus alunos também. Enfim. É semana que vai ser semana de live. Aqui é semana que eu tô falando que eu tô gravando. Essa review aqui vai sair bem depois. Ela vai sair, acho que, só em 2023. 2024. 2024. Porque eu vou dar uma atrasada nos vídeos pra fazer umas lives aí. Pra pôr em... É... É... Pôr em dia as minhas pendências finais do ano, tá? Então é isso, galera. Obrigado pela presença. Beijo nesse anime. Admirem esses quatro animes. Com a abertura também. Short piece. E até a próxima, tá? Grato pela presença. E até mais aí. Falou. Tchau.